Fala, galera! Estamos aqui com mais um vídeo da Laude. Hoje a gente vai tentar descobrir quem é o MC entre os seis candidatos que estarão aqui. A gente tem quatro minutos por rodada e a cada rodada um vai ser eliminado. E a gente trouxe quem? Dani Somim, a convite. A melhor adivinadora! Êêêê! Ela vai tentar adivinhar com a gente. Você conhece muito de MC aí? Na verdade, não. Então pode ir embora! Então vamos acabar com a Dani! A ajuda necessária! Fala um MC que você gosta. Vai que é a pessoa que... MC Paiva! MC Paiva! Gente! Se for MC Paiva, calcinha vai puxar aqui! Viu que eu faço pra ele? Vamos dar um palpite antes de começar assim? Vamos! Fala um MC que você acha que é. Eu vou falar! Eu acho que é o MC Daniel. Xanxan? Impossível! Eu acho que é MC Shemp. Impossível! Shemp! Pode pôr, pode pôr! Pode pôr! Quem sabe, sabe. Cauê! Cauê, vai! Eu também acho que é o Cauê! Cauê? Pode ser mulher! Pode ser Adelie Russo! Eu vou estar a Mirna! Não, se a Mirella vem! E esse bondinho! O Dinho já gravou um vídeo pra lá! É, pode ser o Dinho também! Pode ser o Dinho! Pode ser pra caralho! Então é isso, né, família? Acho que já pode entrar o pessoal aqui. MCs lindos, maravilhosos, podem entrar, por favor! Tchá! 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 Olha a passada desse aqui. Eu acho que... Eu sei que é um aí já, hein? Um MC. Pode ter mais um MC, mas tem um aí que eu tenho certeza que eu já sei que é. A passada já não... Eu não desconfio ainda de nada, não. Eu não sou muito do meio, do mercado, não. O cara tá inquieto ali, ele é ansioso. Pergunta pro número um. Eu quero perguntar pro número três. Quantos anos você tem, irmão? Zero, né? Não, não, é tem sim ou não, né? Você tem mais de 23 anos? Tem mais de 23 anos, beleza. É o número três. Eu tenho uma pergunta. Número dois. Você tem filho? Não, tem filho. Olha, pergunta pro número três aí também. É... Você canta funk? Não. Pode ser o da fita, pode ser o da fita. Número seis. Você tem algum sucesso assim que teve dancinha no TikTok? Não. Ah, então pera aí, Ingo, pera aí. Calma aí, calma aí. Ô, Cinco, você namora? Ih, meu Deus, véi. Namora, namora. Pô, mas é muito difícil, não vai mudar nada a nossa vida de saber isso. Pera, pera, pera. Porque todos podem ser, ué. Cinco, a sua namorada também é MC. Não. Tá brabo, hein? Não, não. Meu Deus, eu sou puto, meu, pô. Na cara por frente, ele. Três. Tem uma música com mais de 10 milhões. Pensou muito com isso. Não tem, não tem, não tem. Não, não, o MC de verdade sabe, né, se ele tem uma música com mais ou menos. Vai, pode estar mentindo. Demorou, cara, então. Você é mentirão, né, rapaz? Quatro. Você fez show semana passada? Opa. Vários shows. Pera aí, ah, semana passada. Posso ir, posso ir. Pode ir, pode ir, vai. Pô, três. Esse final de semana você fez algum show? Não. E não tava na DC, ó. Eu acho que ele tá mentindo. Cinco. Você já apareceu na televisão? Ih, pô, que murchou ali, ah, flores. É, eu tenho uma pergunta aqui. O número um, que tá paradão aí, né, eu vou te perder. Você tem carro? Tem. Mó durão, né? Não é MC, não é MC duro, né, gente? Não, o número um como, parceiro. Totalmente fora de cogitação, tá ligado? Ele passou todo errado. Parceiro como, parecendo luva de pedreiro. Na hora que eu não bateu o olho, ele falou MC, isso daí não é não, pai. Três, seu apelido é algum animal? Não. Cinco, você fez algum clipe nos últimos dois meses? Sim. Ah, eu tenho... Tem 17 segundos. É, você... Não, 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 pera aí. Ô, seis, você é de São Paulo? Ó, esquece, mas dá estarada. Tá bom, não, já, já, dá pra eliminar um, já. Tá, não, quem diria... Tá, vamos fazer votação. Vai, vai, votação. Eu quero eliminar o... Ah, pá, pá, para aí também, né, já pintar já. Eu quero eliminar o número um. Eu também. Porque eu acho que não passou muita confiança. Eu também quero eliminar um. Mas tamo junto, sabe, do coração mesmo. O que que é a sua opinião? Eu vou no um. Não, vai no um. É, eu vou no um. Aí o um é o MC, cara. Não é, mano. Mas não é não, não é não. Eu acho que eu vou no um também, vou no um. É um, um. Tiro um. O um está eliminado aqui. Tá eliminated pra você. Pode ir embora. Mas a gente não vê se é ele ou não agora? Só no final, nós vemos. Que isso? Ah, não, ah, não. Não, pera aí, ué. Aí é mancado. Então é o um, né? Então o um já ralou. Vamos lá, galera. A gente tem mais quatro minutos. Quatro minutos faz até filho, tá? Já eu ia fazer um minuto. Galera, eu posso começar? Eu quero perguntar pro número dois aí, o rei da passada aí, se ele... Você já comprou uma moto, já? Ah, carro você não comprou, não. Ó, que isso, cara? Que isso? É o rei dos hit. Você pode dar, meu rapaz. Tá, pega o momento. Aí o parceiro, vou perguntar pro número cinco aí. E o número cinco, você tem mais de meio milhão nas suas redes sociais aí, pai? Ah, o parceiro aí já tem aqui. Agora é um milhão na pote. Eu vou fazer uma pergunta pro quatro. Você tem costume de usar muitas pratas aí no seu pescoço? Muitas. Muitas mesmo. Sim? Sim. Ah, não sei. Mas você... Travou. O número dois, você prefere usar um Jordan ou um Mizuno? Os dois? O dois. Ou os dois? O número dois, você tem tatuagem no rosto? No pescoço, no rosto. É... Entendendo. É o teu guru. O três, você tem casa própria, apartamento próprio? Não. Tem não, né, pô? Eu que tenho. Eu que sou da Laude e tenho, rapaz. Eu quero o número seis. O número seis, você tem mais de duas músicas, assim, ó. Duas músicas que você, sei lá, ou produziu, ou cantou. Ah, maninho, peraí. Que é hit mesmo. Ah, hit. Eu conheço, né? Então pode ir lá. Confiante, tá? Gostei. Não, mas não se esqueça também que o número cinco já foi pra televisão, tem um hit. É verdade. Tá ligado? Ô, número cinco, se minha mãe escutar uma música sua, ela vai saber quem é você? Não. Eu sou sincero também, eu sou sincero também. Ó, mas tua mãe, tu quis ir embora. Não, mas peraí, minha mãe não tem nada. Tá no TikTok, é isso. Ô, número dois, você tem algum amigo que é influencer aí, grava uns vídeos por TikTok? Boladão? Vários. Vários? Vários? Que isso? É muito comum, se ele for em MC, ele conhece como essa m***a. Não, mas e se ele não for? É. Se ele falasse que não. É, ele não conhece. Ele tá mentindo, né, mano? Ah, então, deixa eu fazer minha pergunta. O que mais que a gente pergunta aqui no MC? É número seis. Você é mais do estilo da ostentação ou, tipo, superação? Caralho. Ô, olhei, que alfabeto. Superação? Só gratidão. É superação. É um consciente ou uma delinha? Consciente. Ô, número quatro, ô, número quatro. É assim que se pergunta. Vamos fazer a pergunta do número quatro. Você tem costume, assim, de, quando você faz um show, você subir, assim, nas grades do palco? Sim. Humilde, né? É uma amizade sempre, irmão. Isso aí. Quem é que escala os negócios é o Pedrinho, né? Não, eu já chamo lá, pô. O MC Daniel. Não, o Pedrinho também escala tudo. Uma vez ele até se quebrou. É, o Pedrinho. Ele já subiu lá de cima. Ele já caiu, o Pedrinho. O Daniel, tá aqui? Você já verificado? Não. Aí, meu parceiro número três. Você já fez mais de 20 show na sua carreira? Sim. Da hora. 20 show. Mais de 20 show. Mais de 20 show é muito show, tá? Eu vou perguntar se o cara já fez show. Fiz mais de 20 show. Mais de 20 show é estourado, né? Não, aí é muito estourado, mãe. Deve ser muito estourado. Um show, o bagulho já é louco. Dez, já o bagulho fica naquele limãozinho. Agora, 20 show, pá. 20 é muito. Em um mês, o bagulho é louco. Tem que estar como? Estouradão mesmo. É muito show. É muito show. Deve ser estourado. É estourado. Quem aguenta fazer uma foto? Eu eliminaria o 6. Eu também achei o 6. Ele ficou consciente. Ele falou meio assim, meio desapontado. Ele tá meio triste, gente. Mas o 5, ele estourou a música no TikTok, foi pra televisão. Então, tem um bagulho mais avançado também. O 6? É, o 6, é o 6. Ah, é o número 6? Pode sair, por favor. O 1 e o 6 já meteu o pé. Então, bora pra próxima rodada agora. Galera, eu quero que levanta a mão quem aí nunca participou de um 7. Tá ligado? 7 de funk? Todos participaram, né? Todos participaram. Todos participaram de um 7. Todos participaram de um 7. Alguma vez na vida, assim. Levanta a mão de vocês quatro. Quem já foi em um podcast? Aí mente muito. Aí tá mentindo. Aí tá de sacanagem. 4, você tem verificado no Instagram? Sim. Levanta a mão que a gente já fez mais de 3 shows por dia. Por dia? Esse cara é o... Anitta! Pode ir pra... Ô, número 4, você já fez show fora de São Paulo? Número 4, você tem mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify? Sim. É muito? É muito. É, no Spotify é bastante, né, bota? Número 5, você já teve uma música mais ouvida no top 50? No Spotify? É difícil. Então, 5... É difícil, é difícil. Número 2, você já teve uma? No top 50? Já? Todos já teve. Não, o 5 não, mas o 5 já foi na TV. Como que ele foi na TV? Foi pro TikTok, nunca teve a música top 50. Aí você tem um... Tô duro, Paquita! Aí você tem um... Um pleno 2022. Ué, como que ele foi na televisão, sendo que não tem nenhuma música estourada? É isso mesmo. Mentiroso! Mentiroso mesmo! Mentiroso! Eu duvido, não tem nenhuma música estourada que foi no Silvio Santos. Cara, que cara é mentiroso, o único personagem dele é um mentiroso. Ô, número 5, você já fez fit com alguém, tipo, que você era muito fã, assim, que a gente conhece? Não. Então você não fez nada. Tem mais de um milhão? Tenho. Já foi na TV? Já. Tem música bombada? Tenho. Minha mãe conhece? Não. Não tem como, não dá. Tá de sacanagem. E aí, meu parceiro? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Como você foi na televisão? O que você foi fazer na televisão? Você foi no programa do Silvio Santos? Eu achei o 5 muito contraditório aqui. Eu eliminaria o 5. Ele falou que foi na TV, depois falou que foi no Silvio, mas não tem uma música na Spotify, não tem um clipe com alguém. Não, pera aí, 5. Pera aí, pera aí. A mentira não bateu. Não bateu, não bateu. Não bateu. Eu acho que não bateu. Quem é o Pinocchio? O 5. Se você pudesse me dizer, você faria, pagaria chegar. Aí, família, acabou de chegar aqui agora os hamburguinhos do BK, como, daquele naipe. E é para a gente saber melhor como é que um MC, é um MC ou não, não dá o parceiro fazer um freestyle. Não, agora o bagulho vai ficar louco. Burger King chegou no vídeo, já botou um desafio para a rapaziada rimar, agora que nós descobrimos, pai. Mentira, não é não? Não, com a voz dá para descobrir, né? Se o cara foi estourado. Só tem 3 aqui na nossa frente. Ou tem 2 MC ou tem 1. Não tem como ser os 3. Então, só que a gente tem aquela pulgazinha na orelha, né, papai? Eu e você, Bravox. Então. Bateu logo, malarca. Já pedi logo, mentira. Se liga no meu papo, se liga que eu vou falar, vai perder o meu cachê, vou pular lá para o BK. Se liga que eu vou arrumar, que eu quero lanche do BK. Joga o dedo para o ar, quem é da tropa do Fafá. E aí... E aí... E aí... Ah... Que que eu vou falar? Parei pra mim, c******a. É louco. Mas ele não chegou, não falou. Por favor, rapaz. Calma, calma. Não me engana. Ah, eu sabia. Não tinha como não saber que era o Fafá. Todo mundo sabe o que é o Fafá. Não deu. Eu avisei vocês que era impossível. Aí facilitou o trampo, né? Tinha vídeo pra gravar, vários bagulhos... Eu até queria, né? Não que eu não sabia quem era ele. É que ele tá acostumado no show tirar as máscaras já, tá ligado? Aí o parceiro... É, pô, né? O danadinho acabou. Mostrando pra gente a gente da hora, mas tá de boa, já sabia? Mas nós já sabia, né? Baixa aí, pô. Como é que eu ia ir, Marcelo? Não, não, ali na última foi onde você... Sem ir, mano, ainda esquece. Eu falei pra eles ainda, eu falei, ele ia de andar já. Todo dia eu posto o storyboard andando assim, ele já vai matar na hora. Eu falei, ó, C, tinha como. Se eu falasse, se eu andasse... Aí ele já foi matando a... já foi matando a nota. Aí foi seguindo, né, mano? O caminhão da carruagem. Ela falou, vai ter que imar agora. Eu falei, já era. Não pode? Pode comer? Não pode. É o Fafá. BK, sempre joga o Fafá, vai estourar. O homem ali, BK, ó. Sabe o que acontece? Eu sou hiperativo, mano. Não tava aguentando eu ficar lá. Quando o tempo tava passando, os quatro minutos, eu tava ficando maluco. Eu queria muito... Você vê que eu ficava assim? E eu queria comer o lanche do BK também. BK... Uva de Fernando. Receba! Receba, cara! Receba, cara! Ei, gente pinta aí, ó. Toma, essa daí eu tomo. O que que é? O que é isso? Cala e para, seus malucos. Que isso, Toma? Nossa, o mostro sagrado. Semarado. E mando o Luiz Verde também. Receba! Filho do Rodrigo Faro. É, foi tu quando ele visou, né, boy? Estourou vários hits. Entendido, hein, boy? É o homem do blindado, né? Entendeu? Sou do blindado. Fala aí, deve ter ficado... Parece MC2, né? É o MC, boy. É? Seuri, satisfação. Tá ligado, satisfação. Calma, calma, calma. Todo mundo no silêncio agora. Por favor. Manda rima, viu? Cheguei, todo mundo olhou. Favela parou e confiei. É pé sofredor. Todo mundo olhou. Favela parou. Sou mais um vencedor. Lançamos um freestylezinho bolado. E o parceiro ainda tinha um MC. Desenrola. Você viu que tinha dois MC? Você viu? E ele desenrola. Você que tem a unha encravada, se você compartilhar com um amigo seu, Deus vai desencravar sua unha. Confia em mim. O Profeta, o Xanxan, o cara do momento. Vou entregar, tá maluco? É o Fafá, né, vida? Blef, jogador de truco nato. Copas. Arras na manga. Isso aí ninguém sabia, né? Tchau.